A CIDADE NO BRASIL 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 ou vestir de alguém que invista em você, se tirar do seu próprio bolso e fazer. Em 2015 eu comecei a publicar quadrinhos independentes, né, que eu fiz o Churros Encantado, depois eu fiz o Teotracker e esse ano eu lancei o Mãe, o Caramba Solipse Zumbi. Esse ano também eu lancei o CD, que tá aí só porque é de graça, o espaço, eu quis me confiar e tô morrendo também. Eu acho que é só, tem mais de um prazer. Boa tarde, tá dando pra ouvir? Meu nome é Alexandre, eu sou ilustrador, freelancer, ultimamente eu trabalho num estúdio de animação e acho que eu sou, nessa questão de quadrinho aqui, o mais novinho da galera, assim, no sentido de estar fazendo quadrinho. Como começou, é um pouco parecido com todo mundo, assim, tipo, você consome muito desenho animado, você consome muito quadrinho quando você é criança e você acaba expondo isso através do desenho. Você desenha todos os dias, você faz os rabisquinhos ali e começa a inventar historinhas, né. Mas é difícil o incentivo, né, por parte de pais, da sociedade mesmo, igual todo mundo já falou. Então, no meu caso, eu acabei até saindo um pouco dessa parte de desenho quando eu fui buscar educação. Eu comecei a fazer colegial técnico informática e depois eu fiz faculdade de publicidade. Na verdade, assim, eu pensei em fazer faculdade de sistema de informação, mas eu falei, não, acho que minha veia é um pouco mais artístico. Então, daí eu caí na publicidade e depois eu comecei a trabalhar em agência de publicidade com web design, na verdade. Então, eu tô até bem longe, assim, do quesito desenho, mas eu sempre gostei de desenhar. Então, sempre que possível, quando eu vi alguma possibilidade dentro da agência de poder fazer um desenho, algum trabalho que envolvesse, eu tentava puxar pra mim. Assim, foi muito difícil mesmo, mas assim, com muita insistência, começaram a ver que eu desenhava mais, começaram a passar mais esse tipo de trabalho pra mim. Até que chegou um ponto que a minha função lá era muito mais de web e tão quase querendo me colocar como programação. Mas eu falei, não, não dá mais. Então, eu vou começar a investir em cursos de desenho e daí apareceu uma oportunidade de trabalhar no estúdio de animação, aqui de Campinas mesmo. E daí eu agarrei a oportunidade e saí. Daí eu comecei a me dedicar mais aos estudos mesmo. E deu certo que durante esse período também alguns amigos que trabalhavam também comigo na agência de publicidade, eles vieram atrás de mim e falaram, vamos fazer um quadrinho, alguma coisa? Então, daí a gente fez nosso primeiro projeto, que é o Artefato Zero, que ele foi feito a três mãos mesmo. Então, o roteiro é dos três autores mesmo. Eu, tem o outro Alexandre, Alexandre Prado e o Anderson Silva, que não é o lutador, mas ele é roteirista e tal, manda bem com a parte de redação, né? Então, a gente trabalhou basicamente durante um ano, mais ou menos, fazendo roteiros, fastunhos, os esquetes e depois finalizando e dando todos os tratos finais para ficar ok. Então, é basicamente uma publicação independente total, até financeira. A gente não caiu em nenhum esquema como o Catarse e o Prom Fund para conseguir fundos para poder lançar ele. Então, a gente acabou financiando o próprio bolso e daí a gente está na luta agora, tentando ir em eventos, colocando em livrarias que dão oportunidade para a gente poder colocar o trabalho, né? E pensando em outros projetos, que pode ser a gente trabalhando junto, cada um individualmente e a gente está pensando aí e continuando o trabalho. Então, é isso aí. Olá, eu sou o Diego Freitas, eu sou daqui de Campinas também, acho que nós três aqui somos. Você não é de Nova Odessa. Nova Odessa. É, continuando na Patóquia. Bom, eu desenho, né? Como sempre. Desenho, 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 desde que você é pequenininho e continua desenhando, você não desiste dessa... Só vai aprimorando, né? É, e aí eu comecei a fazer algumas tirinhas, mas eu nunca entendi muito aquilo como um trabalho sério, assim. Era mais uma brincadeira que eu fazia. Inclusive, eu fiquei muitos anos depois sem fazer mais nada. Mas está falhando. E quando eu estava na faculdade, enquanto eu assistia a aula, eu ficava fazendo umas tirinhas. E tinha um amigo meu que viu, que eu postava acho que no Orkut. Vocês veem como é velho isso. Eu postava no Orkut e esse meu amigo ele falou, cara, por que você não faz um site e publica essas tirinhas na internet? Já que você está colocando no Orkut, tanto faz. E aí foi o que começou, né? Que eu criei um site que chamava Esboçais, ainda no WordPress. Não. Era Blogspot ainda. E aí do Blogspot foi pra .com.br e do Esboçais. Como o nome era meio complicado de explicar, eu mudei pra digofreibus.com, né? E a ideia de fazer quadrinho mesmo, assim, de levar o webcomic, né? Que é o quadrinho que você publica tirinha, você faz no computador lá, publica e deixa lá, né? Que foi como o Ruas começou também. Acho que a gente tem isso em comum. Ele é mais veterano aí. E, inclusive, acho que quando eu comecei, o Ruas já era um grande autor nessa área, né? Então ele era uma inspiração, assim, pra galera dos meus amigos, assim, que hoje ainda fazem webcomic. E eu comecei a levar isso mais a sério quando... Alô? Eu comecei a levar mais a sério quando eu comecei a ver que existia o quadrinho independente, porque as pessoas não sabem que existe o quadrinho independente, né? As pessoas acham que é Marvel DC, aí de vez em quando sabe quem é o Hellboy e... É isso, né? Não conhece muita coisa fora disso. E aí eu fui descobrindo que no Brasil tinha muita gente fazendo quadrinho independente e desde que eu comecei a levar isso e conhecer e pesquisar e estudar e comprar muito, porque eu acho que eu era mais leitor do que produtor, né? E aí que eu vi que eu também poderia entrar nisso e que esse mercado tava crescendo, né? Pra parar, assim, quando eu comecei a fazer tirinha, foi em 2010, se eu não me engano, pra postar na internet. O que tá hoje, a galera que tá hoje fazendo o quadrinho independente, assim, sei lá, já deve ter multiplicado umas 20 vezes a galera. Porque uma pessoa vê que o outro faz, ah, se ele pode fazer, eu também posso. E aí surgiu o Catarse, né? Que é uma ferramenta de financiamento coletivo que o Edgar fez também, assim como eu, que o Tinta Fresca foi financiado através do Catarse, né? E aí estou, essa é a minha primeira gráfica nova, só pra fechar, né? Esse é o, depois de anos aí estudando e fazendo tirinhas e tal, eu resolvi fazer um trabalho maior. Eu comecei a pensar nessa história em 2012 e aí, agora ela tá aí, eu produzi junto com o Vinícius. A gente tá lançando esse ano aí o Tinta Fresca. E entrando, acredito que todos vocês passaram pelo mesmo problema, né? De repente falaram, bom, eu vou fazer quadrinhos. Todo mundo olha pra vocês e fala, ok, você vai comer como? Acredito que possa ter sido um problema de vocês. E como foi esse primeiro choque? Assim, se foi um choque, né? De tá, ah, agora eu vou fazer quadrinhos. Todo esse envolto, como foi a família, a namorada, todo mundo estando nisso. E vocês vendem a indústria também, né? Pode ter essa, de repente vocês serem jogados pro mercado e vocês vão ter que se vender. Como foi esse momento? Bem, retomando o que eu tava falando, em dois anos de postagens diárias e tirinhas, eu cheguei a 10 mil acessos diários no blog. Porém, não dava dinheiro ainda, né? Como eu faço isso virar dinheiro? Eu tenho 10 mil pessoas querendo consumir o meu trabalho, entende? E aí surge uma coisa que não te ensinam. Porque o artista, ele tem que ter um pouco de empreendedor. Tem que ter um pouco de empreendedor. Porque a gente acha que, ah, vou viver da minha arte, então vou fazer arte o resto da vida. Vou pintar com os meus quadros. Não, você vai quebrar a cara. A gente que faz arte, a gente morre de medo de Excel, de planilha. Nossa, tem um pesadelo naquela planilha. E perseguindo. Mas a gente tem que ter um mínimo de noção de administração, de empreendimento. Porque se você quiser viver da sua arte, você tem que empreender ela. Aí você quebra a cara, começa a perder dinheiro. Desculpa. Foi Deus. Foi Deus. É, é coisa do capeta isso aí. Foi o mesmo CD, né? Foi o mesmo CD, né? É um que tá marcado pra isso. Isso aqui, quem comprar vai ganhar um print. Mas retomando. Então eu quebrei muita cara durante alguns anos pra tentar fazer aquilo dar dinheiro. Tentativa e erro. Fiz curso especializado, nem nada disso. Então, se você quiser viver da sua arte, conselho que eu dou, tenha um mínimo de base de empreendedorismo, de administração, ou namore alguém que tenha. Também é uma saída interessante, né? Então, é... Eu comecei a fazer na loja, num sábado qualquer. As pessoas pediam produtos, pediam camisa, pediam pelúcia. Aí eu pensei, bem, eu nunca vi um Deus de pelúcia por aí. Eu também nunca vi um capeta de pelúcia em loja. Eu acho que... Eu acho que pode ser um produto interessante. E aí eu fiz o slogan. Durma com Deus, eu abraço o capeta. É o Deus e o Lúcio de pelúcia. Inéditos, né? Em carne, urso, ectoplasma e plus, pelúcia. E vendeu muito bem. Eu vendi dois mil deuses, por exemplo. Não sou pastor nem padre, mas ganho dinheiro em nome de Deus. Porém, eu vendi dois mil deuses, mas eu não lucrei. Olha a falta do empreendedorismo. Porque, como eu era artista, eu pensei assim... Só, foi quinze reais pra fazer a pelúcia, vou vender por vinte. Cinco reais por cada um, eu estou feliz. Por cinco reais por cada um. Só que, e o custo? E o transporte? E o frete? Existe um massa imposto no governo? Existe uma série de impostos e de despesas que você tem que colocar no produto. Aquele ciclo, tipo, de despesa era só dez reais, entende? Então, na verdade, eu tive que pagar cinco reais do meu bolso por cada produto pra conseguir fazer aquilo funcionar. Então, a falha do pensamento administrativo faz com que você perca dinheiro. Faz com que o artista perca dinheiro. Então, isso é muito importante. Eu só comecei a ganhar dinheiro quando eu coloquei uma pessoa que sabia ganhar, um amigo meu, que ele trabalhava com administração e economia, eu falei, então vem trabalhar comigo. E ele conseguiu fazer um sabão qualquer da dinheiro. Porque dava. Mas tem que saber como fazer. Então, hoje eu tenho a loja virtual. No blog, antigamente eu tinha anúncios. Só que hoje o blog está virando fotolog, está cada vez perdendo a repercussão. Hoje em dia as pessoas esperam que o conteúdo chegue até elas. Elas não vão até o conteúdo. Espero que apareça na sua timeline do Instagram, Facebook. Então, a gente teve que migrar. Mas, por exemplo, você pode ganhar dinheiro no Preventos, Cachifo em palestras. Você pode fazer CDs de música. Você pode... Na verdade... Menos dinheiro que quadrinhos. Você pode explorar um leque de possibilidades para o quadrinho gerar dinheiro. Uma fonte que eu não conhecia, por exemplo, era livro didático. Não conhecia essa fonte de renda que apareceu. Ah, nós vamos ao livro didático e queremos a sua tinha em nosso livro. Nossa, que legal! Ok! Tá, mas quanto você vai querer por ela? Ou, eu vou ganhar por isso? Que legal! E aí, é um dinheirinho que entra também. Então, são vários galhos. Tem palestras, tem eventos, tem workshops, tem os livros didáticos, tem os livros que você faz pelo Catarse, financiamento coletivo, editores que fecham o negócio com você. Então, é um leque de possibilidades. O importante é que o seu conteúdo seja bom. Se o seu conteúdo for bom, se você fizer aquilo com amor e com pesão, o dinheiro vai ser uma consequência de um trabalho bem feito. Quando eu fui falar, assim, falar dos meus pais que eu queria virar artista, né, e aí eu falei, pai, no caso é assim que eu falo com meu pai, pela hierarquia, e eu quero ser artista. E não foi, surpreendentemente, não foi nada ruim, né, morar na rua. Mas, enfim, meus pais apoiaram, sim, a ideia, mas não é disso que eu vivo, né. Assim, eu ganho uma grana interessantezinha, pra deixar claro, diminutivo, ganho uma grana com quadrinhos, mas é impossível eu me sustentar só com quadrinhos, né. A única vez que eu consegui levantar uma grana, eu falei, puta, legal, isso dá pra passar uns meses, foi no Qatar, quando eu fui bem apoiado com o meu quadrinho, eu consegui pagar todos os custos, pagar o envio, e sobrou uma grana legal ainda. Mas, assim, é só em evento que eu consigo faturar alguma coisa, às vezes vem alguns frilas, né, porque isso é interessante, mas, grana, assim, sendo artista, é frila, e ser um professor que daí já nasce artista, ser professor. E, enfim, não sei, acho que o Ruas tem muito mais pra falar, pra quem quer começar, porque eu ainda sou aquela parte que quem escuta vai pegar depressão, e, e não vai ter essa garrafa. Não façam isso, porra! Porque, assim, dá muito trabalho, tanto é que eu faço de graça, eu tenho uns, como o Ruas falou, né, tive sites já também, tive que migrar com o Facebook, tem a página que chama As Histórias Mais Sem Graça do Mundo, que eu posso tirar em três tirinhas por semana, só, infelizmente, só que é assim, toda hora você tem que fazer, 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 pra você ter, começar a cativar seu público, pra depois eles começarem a comprar, enfim, todo esse trabalho de você, é, pescar o leitor e fazer com que ele queira investir o dinheiro, o dinheiro dele em você, é um trabalho que não é sentar a bunda na cadeira e desenhar, é muito mais disso, tem que saber como comunicar com essa pessoa, como você vai chamar atenção, quem que você, pra quem que você desenha, pra quem que você escreve, enfim, tem um lado muito empresarial, como ele falou, tentativa e erro, acho que tudo em arte é tentativa e erro, tanto no empreendedorismo quanto no arte também, acho que, acho que eu falei um monte de coisa e não respondi nada né, é, é, eu tô, ah, tô falando longe do microfone? então, tá bom, é, vou ter que responder de novo, porque eu tava falando longe do microfone? acho que eu tô, enfim, é, sobre isso eu não tenho, porque eu ainda não vivo só com isso, então eu não tenho, eu trabalho pra um dia poder chegar e falar, não, eu faço quadrinhos, ou, eu faço arte, e eu vivo disso, e eu sou feliz, porque por enquanto eu só sou feliz. e faz arte, é, só não ganho dinheiro. Bom, é, já meus pais, acho que, eles ainda não entendem muito bem o que eu faço, tipo, eles, acho que eles acham ainda que eu faço publicidade, às vezes minha mãe confunde, ah, você tá na parte de criação, é mãe, é isso. Seus pais entendem publicidade? Pô, um pouco, vai deixar um avanço, eu acho que é porque eu fiz a faculdade, então talvez a palavra encaixe na cabeça, né, mas, assim, é, eles não, não veem muito bem como, sabe assim, que eu tô trabalhando num lugar fixo, então pra eles ok, se eu tivesse em casa trabalhando só de quadrinhos, provavelmente eles iam achar que eu não estava trabalhando, mas, é, é como o pessoal falou, é, além de ter todo o trabalho que você desenvolver, você tem que ter todo esse planejamento, que é, você tem que saber quando que entra na sua conta, você tem que saber de, de finanças, você tem que entender, quanto você ganha, quanto você vai gastar, o tempo que você vai levar pra fazer tudo, o tempo que você vai estar gastando pra fazer isso, pra você conseguir, é, lucrar, é, hoje em dia eu consigo falar, com o quadrinho que eu lancei, é, eu, não tô exatamente ganhando dinheiro, porque ainda tem mais, duas pessoas juntas, então a gente divide o lucro em três, né, é, então não é exatamente assim, estamos ganhando um monte de dinheiro com isso, na verdade, cada um tem o seu trabalho, até a gente tá muito corrido com o fim de ano, a outra galera trabalha em agência, eu trabalho lá no estúdio, e, o que dá dinheiro mesmo com arte, é, você trabalhar, é, num lugar que, tipo, viva disso mesmo, que né, no caso o estúdio de animação, é, e algum tipo de trabalho freelancer também, que, às vezes eventualmente aparece, porque você tá mostrando o seu trabalho, então, por exemplo, só de você fazer um projeto, as pessoas verem, já é um investimento, porque as pessoas estão vendo, olha, esse, essa pessoa faz quadrinho, faz ilustração, isso é interessante, será que ele, quanto ele cobraria pra fazer tal trabalho? Daí eventualmente começa a aparecer um trabalho ou outro, que daí você tem que, também, saber se preparar, pra você saber também quanto que você tá cobrando, pra você ter um lucro a partir daquilo, né, e fazer outra série de investimentos, pra você poder fazer outros projetos com quadrinho, é, trabalhos pessoais e tudo mais. Então, assim, hoje em dia eu não consigo, por exemplo, ah, vou largar tudo e só fazer quadrinho, porque eu ainda não tenho todo o planejamento necessário pra poder fazer isso, mas é o que eu ando estudando e trabalhando pra poder fazer, tipo, eu penso que daqui a alguns anos eu quero ser autônomo, realmente, e fazer quadrinhos, fazer ilustração aqui e ali, participar de eventos, e assim conseguindo independência financeira por isso. Então, é, realmente, é muito trabalhoso, né, por todas as partes. Então, você tem que sentar, você tem que fazer o trabalho de você tá desenhando, de tá fazendo roteiro, independente da área que você tiver, e aprender a administrar tudo isso, toda a sua parte de finanças, e o que você vai ganhando, tudo mais. Bom, na questão dos pais, né, é sempre complicado, assim, você falar, ah, quero desenhar, e é isso que eu quero fazer, é difícil você convencer, né, ainda mais, é, no mundo que a gente vive, é difícil você ver, um artista super rico, assim, você conhecer esse cara, você acha que esses caras são de outro mundo, sei lá o que, né, né, e o meu trabalho com tirinha no site, ele, ele em si o site não dava dinheiro, mas, aconteceu o que aconteceu com ruas, né, de licenciar tirinhas pra vários livros. hoje eu tenho tirinha na editora Positivo, na editora Moderna, na editora do Brasil, na editora Oxford, então, várias editoras vêm conversar com a gente, e falam assim, ó, a gente quer essas tirinhas aqui, quanto que fica, se bem que tem umas que vem na conversinha, ah, a gente não tem orçamento, eu falo, é, eu também não tenho vontade de ceder, né, é pelo preço, vai ser uma honra ter uma tirinha sua, pois é, eu não to afim de abrir a geladeira, e abrir honra pra comer, não é isso, né, vai rolar. E, é, essa forma, essa forma que eu mantenho o meu site, né, eu pago todo mês lá pro site ficar no ar, aí de vez em quando, aparecem umas editoras, geralmente no começo do ano, que eles estão fechando, fechando, ah, os materiais didáticos do, do próximo ano, eles começam a procurar, então às vezes vem, três editoras de uma vez, aí tem que ficar fazendo, aí tem que ter conhecimento de legislação, pra você montar um contrato de licença de uso, né, e, e isso daí mantém o site, mas assim, é, esse quadrinho aí, ele foi um investimento de tempo, de paciência, de criatividade, e assim, lucro, só tá dando agora, depois de ter lançado, assim. cada quadrinho que a gente vende fora do Catarse, é que tá sendo um lucro, porque quando a gente fez o projeto no Catarse, a gente, a ideia era, a gente quer fazer, porque a gente tem vontade pra caramba de botar essa história, tanto que o Vinícius, ele não é, ele não pensou na história comigo, é, eu publicava essa história do Tinta Fresca no meu site, numa versão antiga, e, e ele acompanhava, ele também faz quadrinhos, ele acompanhava, e aí quando eu falei que eu tava fazendo, pra fechar um livro grosso, de mais de 100 páginas e tal, ele entrou comigo, e também não cobrando nada, ainda bem, né, porque eu não ia ter dinheiro pra pagar ele, e a gente arcou com uma série, uma série de, de investimentos de tempo e dinheiro, pra poder lançar o projeto. Então, eu acho que, o que o Ruas falou vale, é muito trabalho, mas também, às vezes, você tem que investir muito na, na sua própria, no seu próprio avanço, assim, a gente vai em evento, pra se mostrar e pra vender, às vezes, a gente vai só pra se mostrar, não vende nada, só fica no prejuízo, mas, precisa desse tipo de, de persistência, você tem que ficar tentando lá, porque uma hora vai virar, assim, tem um pessoal que, hoje, por exemplo, o, um amigo nosso, Felipe Canho, ele coloca um projeto no Catarse, pá, estoura, 200%, 250%, porque, porque ele tá aí, criando a imagem dele, construindo isso, então, a gente tem que ficar sempre construindo a nossa imagem como artista, investindo tempo, investindo paciência, em estudo, né, pra poder fazer isso virar, porque se você quiser só fazer, você pode só fazer, eu, eu falo pra galera, você não precisa pensar no dinheiro quando você faz quadrinho, é uma, é uma opção sua, se você quiser, pensar só no dinheiro, aí é um, um trabalho a mais que você vai ter, acho que é, mais ou menos esse caminho. Tratando, saindo um pouco da, da parte das finanças, antes do nosso amigo Edgar fica mais triste ali, porque ele já tá ficando, mas, é, imagina, mas que nós, tenhamos uma ideia assim, sei lá, um gato, recebeu um raio alienígena, e como vai começar a combater as batatas. Imagina que essa ideia, e eu quero fazer um quadrinho sobre isso. Como seria o trabalho pra fazer, essa história? Como vocês trabalhariam pra, como é esse processo da ideia, até vocês chegarem ao momento de, tá, esse é um quadrinho pronto? A pergunta, complicada é essa. É, é, por causa da ideia, ou do gatuninho? É, então, como é que surge a ideia, né? Como é que eu sei que essa ideia vai dar certo? Como é que eu sei que você não vai botar com a tomate e dizer, ah, que idiota, você pensar, por que que eu comecei mostrando isso, né? É, eu acho que isso é muito pessoal. Cada um, existe diferentes tipos de humor pra ser consumido, diferentes tipos de pessoas querendo consumir um tipo de humor, então você vai encontrar o seu tipo de público que vai consumir o seu trabalho. né? Hoje em dia, se a gente for pra arte contemporânea, um popo no chão, você bota lá 500 reais, é a arte. E tem alguém que vai comprar aquele popo no chão, né? Caga nele, Opa, vai ficar mais, né? Mais conceitual. Você pode vender por mais caro, ele cagado. Então, sempre tem um público pra comprar o que você quer vender. Né? Mas como é que seria o meu procedimento? O que que eu faço pra ter ideia? Eu gosto de, bem, não é uma regra isso, sabe? Isso é muito pessoal, mas eu gosto de desconstruir o que está, concretado na sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar dos vilões, da Marvel, da DC, vamos falar de vilões. O vilão, ele é uma pessoa que está concretada na sua cabeça o quê? Que ele é vilão, que ele quer dominar o mundo, ele não tropeça, logo, ele não peida, ele não sofre de amor, ele não tem crise de caganeira, não. Ele é sempre aquele vilão perfeito, que quer conquistar o mundo. Eu não gosto de perfeições, eu sou anti-perfeições, pra mim não existe perfeição, no mundo, isso é muito relativo. Então eu gosto de mostrar a imperfeição dessas coisas. Por exemplo, se o Darth Vader nunca peidou, vamos cortar... Se o Darth Vader nunca peidou, o que eu vou botar em cima? Ah, acho que é por causa disso eu tenho que botar. Voltando ao peido. Se o Darth Vader nunca peidou, vamos botar ele peidando, porque essas coisas funcionam. Aquilo que é incomum, ao que já está, como que ele está na sua cabeça, vai funcionar. Tipo o Sauron. Já parou pra pensar que o Sauron é uma torre com o olho? Já parou pra pensar nisso? Isso é um prato cheio! Entende? Ele não pode ir lá te enfiar porrada. Entende? Você pode fazer um bunda-lelê pra ele. Ele vai estar vendo! Entende? Ah, Sauron... Só pode inflamar aquele olho. Só isso! Pois é! E qual que é a kriptonita dele? Qual que seria o ponto fraco do Sauron? Ele é uma torre com o olho. Cisco! Cisco! Se cair um cisco naquele olho, fodeu! Para a dominação mundial, volta o exército pra tentar tirar o olho dele. Ele não tem braço, mas um desespero do coitado. Bota a escadinha lá, sobe o orc, calma chefinho, calma. Os orcs lá embaixo, o terceiro só essa semana. Entende? Então, dá pra sacanear muito uma torre com o outro. E quer dominar o mundo. E se ele se apaixonar? Vai ser o quê? Um farol de casipô? Sabe? Um irmão... E se a mãe visitar ele? Sua mãe não te visita? Sua mãe não... Você não paga mico porque sua mãe tá lá na frente dos seus amigos? Não pode isso acontecer com esses caras. Desconstrói! É desconstruir o que tá concretado. Deus é perfeito! E aí que eu queria chegar. Né? E eu tento mostrar... Eu tento humanizar Deus. Eu volto como se fosse um ser humano criando as coisas por tentativa e erro. Entende? Primeira vez que eu tô com uma massinha na minha frente, eu tenho uma puta sorte no mundo que eu sopo dúvida pras coisas. Eu adoraria ter esse poder. Então você vai lá, brinca, se diverte só, pra ver o que acontece, faz um ritorinho. E aí você vai... Sacaneia! Erra pra caramba até acertar. Então eu humanizo ele. Eu desconstruo essa perfeição que existe. Então esse seria o meu método de criação. E aí as loucuras vão surgindo a partir daí. Só pra finalizar, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio... O pessoal fala... Ah, mas você faz Deus bêbado? Isso não é legal. Eu falo... Cara, mas tem coisas na Bíblia que eu não consigo mais dar. Alguém só pra eu fazer. Então... Na verdade, pra estar ali bêbada pra safar... Ah, tava bêbado! Só pra dar um desconto. É pra safar a cara dele. Né? Porque muitos fatos são muito curiosos. Então aí eu boto ele bêbado. E aí as coisas vão surgindo. Esse seria o meu método de criação. É... Como eu também faço quadrinho de comédia, acho que pra chegar num ponto tem sempre essa questão do... Você distorcer a realidade pra poder chegar a algum resultado. Algum... 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 Alguma coisa, né? Que esse é basicamente o processo. É... Tem livros e livros teóricos sobre como se criar uma piada. Como faz uma pessoa dar risada. E... Eu sempre tento... Uma coisa semelhante também. É... É... Distorcer realidades a favor daquilo que eu quero fazer. Então, por exemplo... É... Esse quadrinho é um apocalipse zumbi que aconteceu. Só que as pessoas que estão nele, elas são pessoas pautadas na realidade normal. Então o conflito entre a nossa realidade e uma realidade nada a ver, é o que distorce sempre o que a gente sabe sobre o cotidiano e o que a gente sabe sobre apocalipse zumbi. Que também é uma... Uma coisa que é muito consumida. As pessoas têm uma... Um ponto de vista bem... É... Bem resolvido do que é um apocalipse zumbi. É uma coisa que não tem nada a ver. É... Pra quem faz humor, é essa questão de sempre distorcer a realidade, né? Tem um... Vorholz, é um teórico que eu gosto muito. Ele fala que a premissa do humor, ele tá entre a realidade, é um... É um intervalo entre a realidade e a distorção daquela realidade. E é nesse meio espaço que existe a... A brincadeira do... Do humorista. E... Mas pra... Na questão de sentar fundo e fazer, com... Com tirinha eu sempre tento deixar a mais escolhida possível pra que a pessoa leia e entenda e acabou. Acho que essa... Pra quem faz tirinha, acho que... Pra... 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 Pra se produzir, A gente queira ler mais e assim... Blá, 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 blá. Consegui chegar no ponto? Às vezes eu começo a falar e eu vou desempestado e eu não sei... Até onde eu cheguei. Mas... Enfim... Pera... Pera... Ina cara, pelo menos tirar alguma coisa... Ter alguma coisa... Pô... Tá... Legal, né. Enfim... Além de resolver o problema, a gente poder achar alguma coisa interessante nisso e poder fazer arte nos nossos próprios problemas. E basicamente é isso, acho que... Tá na... No seu repertório, naquilo que você vê, naquilo que você vive e sair pelo mundão afora aí, fazendo altos periféricos. um pouco sobre o processo pra você estar criando a história desde o zero no caso, por exemplo do Artefato Zero tinha três mentes que consumiram bastante materiais dos anos 80 então, como a gente era muito fã de filmes de Sessão da Tarde de seriados dos anos 80 então a gente bebeu muito dessas fontes ele tem muitos estereótipos desses filmes desse tipo de filme de propô tipo de frase de efeito mas é uma coisa que a gente tenta colocar um pouco sério, mas tentando brincar um pouco com isso, porque você já tem arroba, você já tem um monte de personagem que é estereotipado então você tem que brincar um pouco com eles, tentar criar algumas características que dêem uma diferença aqui aqui ou ali pra não ser simplesmente ah, esse cara é aquele personagem é o Vin Diesel esse outro aqui é aquela Michelle Rodriguez esse tipo de coisa então você tem que tentar colocar algumas características nos personagens pra dar uma diferenciada mas é importante assim ter muita conversa se você estiver fazendo um trabalho em equipe mesmo pra você ir desconstruindo as ideias que cada um teve colocando sempre no papel tudo fazendo até às vezes um esquema de mapa mental até por exemplo ah, meus personagens tem um objetivo que vai ser isso então vamos fazer uma uma linha de por onde eles vão passar pra fazer isso uma coisa importante que um professor disse é o Eduardo Ferigato até se você tem uma história que você quer fazer por exemplo você pensou uma história pra 30 páginas faça uma pra 20 faça sempre pra menos porque na hora que você for passar isso pra formato de quadrinho você vai ter que simplificar muitas coisas você vai ter você vai ter que demonstrar muito isso com poucas imagens todo aquele conteúdo então você tem que sempre planejar assim é vai limando aquilo que não é necessário se tem alguma cena do algum quadro do seu quadrinho que ele tá ali só por tá ele não tá acrescentando nenhuma virada nada na história tira fora sabe você tem que ter um por exemplo tá tendo um problema é por exemplo uma discussão que seja é do fato que sofreu um um choque por exemplo é se ele tá tendo uma discussão umas vezes com um sidekick dele ali e não levou a nada daquela situação eles começaram a falar de uma coisa ainda tão falando dela no final daquele ato tira fora sabe tipo é importante que sempre aconteçam viradas pra daí você ir chamando a atenção do leitor pra que ele continue lendo se interesse em saber o que vai acontecer depois então o trabalho de roteirização mesmo ele é muito difícil tanto quanto a parte de desenho então você tem que destrinchar tudo então muitas vezes a sua história vai começar de um jeito e depois ela vai virar outra coisa às vezes o pato nem vai tomar o raio na cabeça às vezes ele vai cair na água e vai ganhar o poder porque foi mais interessante mas você tem que ir desconstruindo também tudo aquilo vai tirando o que não tá bom e colocando o que tá bom igual como eu trabalhei trabalhei muito tempo com tirinha ainda faço tirinha no meu site eu vejo que existem dois caminhos e a tirinha ela é o mais simplificado possível porque às vezes você tem três, quatro quadros pra contar uma história e ter uma piada ali no meio ou alguma crítica ou alguma coisa que seja interessante porque passa a pessoa a hora que ela chegar no final ela dá aquela quebradinha e a história em quadrinhos ela tem que ter isso pela própria estrutura clássica de um roteiro por exemplo que ele tem três atos primeiro ato segundo ato terceiro ato cada um tem a sua responsabilidade então você tem que pegar a sua ideia e ver como ela vai funcionar como uma estrutura de um roteiro quando eu peguei a ideia do Tinta Fresca pra mim era só assim ah, eu quero fazer a história sobre um garoto que tem o poder de dar vida aos desenhos dele a ideia era essa eu tinha uma linha de texto e eu queria fazer uma história em quadrinhos sobre isso aí eu comecei a pensar bom eu não vou fazer ele ser um super herói de capa no Brasil porque vai ser ridículo não faz sentido um super herói de capa que dá vida aos desenhos dele então o que ele poderia ser? aí me veio a ideia bom, ele podia ser um grafiteiro porque o grafiteiro ele tá sempre se envolvendo com tinta com desenho bom, então se ele é grafiteiro seria interessante se ele fosse um garoto negro mas se eu colocar um garoto negro na favela vai ser um estereótipo então eu vou fazer um garoto negro que ele estuda numa escola de rico porque a família dele tem dinheiro e ele é excluído porque eu queria colocar um pouco de crítica nisso também então eu acho que as histórias que a gente tem elas vão crescendo conforme a gente pensa nelas quanto mais você pensa na história que você tem em mãos mais você pode quebrar ela você vai quebrando por exemplo eu coloquei uma garota na minha história qual é o papel de uma garota numa história geralmente sendo bem machista seria o papel do interesse amoroso ou da princesa a ser salva esse tipo de coisa que eu não queria colocar se tem alguma coisa que ela não vai ser é a princesa ser salva e nem o puro interesse amoroso ela tem que ser outra coisa então qual vai ser o papel dela na história esse tipo de coisa a gente tem que pensar quando a gente cria uma história eu acho importante que a gente não replique ideias que já estão no consciente coletivo porque se você faz uma história que já está na cabeça do leitor pra que a pessoa vai ler aquilo se ela já sabe o que vai acontecer se ela consegue adivinhar o que vai ter na próxima página é meio chato então acho que as histórias em quadrinhos os livros os filmes se eles não tiverem alguma coisa diferente alguma coisa fora do comum que nem o Edgar falou de você estar sempre trazendo uma nova visão em cima ele não vale tanto a pena então eu sou a favor disso se você tem uma ideia maluca faça ela de um jeito que ela seja ainda mais maluca pra que seja uma coisa que ninguém nunca pensou ou pelo menos você acha e você estudou muito pra ter certeza que é difícil achar alguém que fez igual começar a rodada desse lado eu só trabalhei um pouco mas gostaria de saber nós temos o uso massivo de internet hoje em dia e grande parte das pessoas conhecem obras hoje em dia pela internet o alcance hoje de livros de vídeos de quadrinhos de tudo isso é muito mais amplo agora com a internet por exemplo uma tirinha que alguém fez pode chegar na sua avó que nunca leria seu quadrinho de repente pensa nossa quem sabe talvez isso seja legal então como vocês dão dicas pra usar isso ou como vocês tem visto também esse se o mercado tem usado bem pro quadrinhos a ferramenta da internet você tá com tanta vontade ele só não pode falar é, o outro mas, então internet virtualmente o poder da visualização é algo absurdo então explorem ele o que eu quero dizer há 5 anos atrás 7 anos atrás há 7 anos atrás quando eu comecei com o Sábado Qualquer eu pensei tirinha jornal ainda não tinha tanta não tinha ainda nas nossas mentes essa coisa de quadrinho tem o virtual também foi o mesmo peso do jornal aquela live eu tirinha jornal e eu tentei eu criei as primeiras tirinhas do Sábado Qualquer mandei pra uns 10 20 jornais que eu conhecia procurei fui atrás do e-mail de cada um do responsável do diretor sei que lá mandei falei olha tá aqui minhas 10 primeiras tirinhas tô começando agora vê o que você acha vai aqui eu não tive retorno de ninguém não tive retorno de ninguém isso causou é claro uma um baixo astral digamos assim o seu ego que estava um pouco lá em cima vamos fazer vamos lá iremos conseguir iremos ficar ricos é bem então o palabarismo do sinal é uma opção ainda vamos pensar positivo então isso acaba rebaixa um pouco o seu ego e eu pensei bem ok já que os jornais a mídia a jornalística não está me abrindo portas pelo menos não agora com outra mídia tem eu pensei poxa será que existe tirinha na internet eu era tão leigo na época que eu estava começando com isso eu não era sido de tirinhas virtuais eu pensei vamos fazer uma pesquisa eu vi que sim tinha tirinhas virtuais e tirinhas virtuais com peso com engajamento com fãs eu nossa existe esse mercado olha que legal e eu pensei por que não minha avó sabe fazer um blog entende qualquer um sabe fazer um blog pelo menos naquela época e hoje em dia você usa sua rede social sua face não precisa dessa urgência de fazer um blog eu comecei a colocar as tirinhas no blog e começou a viralizar absurdamente como eu falei em dois anos chegou a 10 mil acessos diários em 5 anos tinha 40 mil acessos diários depois veio o poder das redes sociais a ascensão das redes sociais os blogs diminuíram muito em conjunto a audiência deles hoje eu tenho 5 mil acessos diários não que pararam de ver mas o público migrou de rede hoje no facebook estou com 2 milhões e 800 mil seguidores por exemplo no instagram 100 mil então o público migrou de rede mas sim se não fosse pela internet eu não estaria aqui eu teria me desestimulado lá no jornal e ah então eu vou continuar aqui na empresa como designer então eu devo tudo a mídia virtual a viralização dela é uma coisa absurda tem tirinhas que você coloca que às vezes chega a 4 milhões de views entende algumas que eu falei do Malafaia nossa viralizou absurdamente então assim explorem isso somos essa geração então explorem as mídias virtuais para você ver se o seu trabalho vai dar certo ou não as pessoas verem é um ótimo sinal se você está seguindo o caminho certo ok? eu ia falar mais uma coisa em relação a isso mas dependendo se eu lembrar eu retomo aqui a conversa mas sim vou estar nas estrelas explora essas mídias que é a melhor maneira de você saber se o seu trabalho vai funcionar ou não e não fiquem com o seu trabalho guardado só para você mostra não fiquem com medo de usarem ah mas e se alguém querer usar internet sempre vai ocorrer esse risco isso é desculpa para você não querer mostrar sempre vai ocorrer esse risco o pior é você não mostrar entende? ah por medo ele não mostrou e ninguém o conheceu então mostra bota o seu nome bota a assinatura do seu canal beleza? o que eu tenho para falar é basicamente o que o Luas já falou que é não só como ferramenta de tentativa e erro para você saber se está rolando o seu trabalho se ele está funcionando se tem gente que quer ler mas também para se promover e gerar outros tipos de trabalho por exemplo já veio por causa de tirinha ou de ou de ilustração que achou minha na internet pessoas querendo outros tipos de ilustrações outros tipos de serviço até a animação já me pediram só que eu trabalho com animação porque eu também acabo indicando outras pessoas mas é um é um portfólio é um você se mostra na rede social hoje ninguém mais bate porta em porta para pedir emprego nesse nosso setor então ter um trabalho legal na internet quer dizer que o seu trabalho é legal e as pessoas vão querer consumir tanto pessoas que querem pedir o seu trabalho quanto pessoas que vão querer comprar o seu quadrinho físico e eu posso comentar isso para falar é saber usar isso uma ferramenta não só para mostrar para vou produzir e vou postar mas usa em seu favor também estou fazendo isso aqui depois faz um catarse ou não tão grande assim mas aí criando um público para quando você chegar em um evento você já ter alguma coisa para vender você é o cara que faz isso no B3 você já está lucrando em cima disso também além de que como ele falou a avó da sua tia vai ver a tirinha sua e ela nunca ia comprar um quadrinho seu acho que isso foi a verdade na internet minha banda também a gente trabalha muito a gente trabalha com meme na nossa página por exemplo para divulgar música a gente trabalha com coisas que influenciem as pessoas a consumir o nosso produto acho que quem não está na rede hoje não existe complementando o que todo mundo já falou é bem isso mesmo mas é fundamental constância então por exemplo se você tem uma tirinha você se propôs a fazer tipo segunda e quarta faz tipo não deixa de fazer tipo tenta se programar para você talvez adiantar até esse trabalho mas mantenha a constância porque se você tem uma legião de fãs eles vão estar indo naquele dia para ver o seu trabalho vai lembrar hoje é segunda tem tirinha hoje é quarta tem tirinha então mantenha essa constância esteja sempre fazendo se eventualmente você for ter algum problema sei lá também somos seres humanos então se você não conseguir fazer determinado dia nem é um jeito de avisar as pessoas que te seguem administra o seu negócio o que você tem então mantenha a constância converse com o seu público aceita os feedbacks que eles passam para você dê feedback também e mantenha esse contato com eles mas é muito importante mesmo essa parte da constância você se procura fazer algo e realmente fazer sabe então a minha intenção é fazer quadrinhos durante seis meses quadrinhos não tirinhos durante seis meses para depois lançar um livrinho então faça isso dá certo mas se programe e mantém essa constância para você não fazer as pessoas se dispersarem do seu canal do seu blog da sua página então é muito importante essa parte acho que além do que foi falado aqui é interessante pensar também no seu trabalho como multimídia assim você como artista não é só a tirinha que você faz você é o autor pode ser que um dia você faça outras coisas além do que você está divulgando ali e isso é importante tem gente que só é conhecido o trabalho dele os caras nem sabem qual é o nome do cara que fez isso é meio perigoso porque às vezes você está sei lá cansou não tem mais material para fazer com aquele personagem ou aquela tirinha e você quer fazer uma coisa nova mas ninguém conhece aquele seu outro trabalho isso é complicado então eu acho que é legal a pessoa se divulgar por exemplo ela pode fazer um canal do youtube dando dicas de desenho por exemplo ela vai estar se divulgando vai ser uma forma de se divulgar no meu caso eu participo de podcast sobre produção de quadrinho independente desde 2001 2013 que eu estou participando com os amigos então é uma forma por mais que a pessoa não conheça o meu trabalho ela vai saber quem eu sou e que eu faço alguma coisa então se ela me encontrar num evento ela vai querer saber ah, qual que é o seu quadrinho o que você está lançando quem é você como você é pessoalmente são formas de você alcançar outros públicos então além de você publicar o seu trabalho nas redes sociais publicar no seu site e fazer temas que interessem as pessoas porque não adianta também você fazer uma tirinha sobre cemitério e a tirinha do dia é sempre um morto diferente qual vai ser a graça não tem graça então tem que ser alguma coisa que atraia a intenção das pessoas então além de tudo isso eu acho legal você ser multimídia se você puder ter um canal do youtube se você puder ter um podcast se você puder fazer o que for fazer um boneco ou um pelúcia o que você puder fazer aonde você puder estar vá e faça e participe acho que essa é uma dica importante legal acho que vamos abrir para o pessoal fazer perguntas para a gente sim depois a gente vai fazer um momento de autógrafos quem quiser conversar pessoalmente sim mas vamos abrir para perguntas o que você quiser fazer eu tenho uma pergunta para o Carlos Ruas você comentou sobre a questão das pelúcias que você começou a fazer eu acho que não lembro se é no livro dois ou três seu você tem um quadrinho que você vai apresentar a ideia da pelúcia e você vê que a moça é toda evangélica tal que ela acha que é do Luce true story e é verdade isso eu queria que você comentasse sua história isso é verdade isso ocorreu e virou tirinha eu fui apresentar o protótipo da pelúcia para o fornecedor na época eu queria um fornecedor bem barato estava com pouco dinheiro e não que eu venha muito hoje mas era uma senhora que fazia não era nenhuma empresa mega blaster ultra era uma senhora que fazia sabe que tinha as amiguinhas dela lá e confeccionava a gente faz para você sim meu filho ai que bom preço bom né ai que bom mas quem você quer costurar aí eu ah então eu já tinha o protótipo que uma amiga minha tinha costurado e eu tinha adorado eu falei ó tá aqui o protótipo é esse aí ela ai mas quem que é ele ele é o aí eu vi tinha uma imagem da bicha Maria ali na parede né aí eu calma Carlos calma devagar ele é o aí ela tinha um terço enrolado no pulso aí o Carlos não perca cliente isso tudo pensando rápido milésimos né é é uma linda raposa e ela fez duas mil lindas raposas a única pena que eu tenho é que ela possa ter ido pro inferno e não sabe porquê mas você não entende o que eu fiz ah não entende não acho que eu sou otário né eram raposas eu juro mas sim essa é uma história que vira tirinha muito comum de histórias virarem tirinha é acredito que vocês devem ter algo pra contar com relação a isso também só pra finalizar uma última história virou tirinha era de um cara que me pentelhava todo dia um cara bem fanático vocês que acessam esse blog do demônio vai todo mundo pro inferno vai todo mundo queimar e o tempo todo o tempo todo todo dia esse cara aparecendo uma imagem bem medieval religiosa vai queimar e Deus vai te torturar e o capeta também não sei o que e aí eu pensei quer saber de uma coisa depois de um mês ele me convenceu a eu respondê-lo eu pensei eu vou responder em forma de tirinha foi o primeiro leitor a ganhar uma tirinha não sei o que não estou estimulando vocês a fazerem o mesmo ok mas eu imaginei como ele fosse e aí desenhei primeiro dia vocês que acessam esse blog do demônio e vai todo mundo morrer segundo dia e vai e vai ele continua continua mesmo insistindo em dizer vocês insistem em acessar eu já disse mais de mil vezes os que mais acessam vão pro inferno e eles somem e aparece o último inferno e Lúcio parabéns você foi o que mais acessou ele condenava o que mais acessava pro inferno e ele era o que mais acessava eu só mostrei com delicadeza o quanto os seus argumentos estavam contraditórios você chegou a receber o feedback dessa pessoa sobre esse quadrinho ou não? cheguei a receber o feedback dele porque ele não voltou mais o melhor feedback eu recebi ou seja ou ele foi se confessar na primeira igreja ou ele foi o que quer o que eu respondo? as minhas tiras elas são todas baseadas em cotidiano são frações de momentos que eu tento distorcer e virar alguma piada as minhas tiras elas são tem uma estrutura bastante parecida com stand up elas não são necessariamente três quadros ou quatro quadros seguidos com personagens interagindo é uma alguma reflexão que chega a algum ponto então não necessariamente tem é o personagem que está fazendo a ação às vezes é o próprio texto que faz essa acaba virando meio que um híbrido de história em quadrinho livro ilustrado enfim eu acho que aqui não sei se alguém conhece o meu trabalho mas é voltado nessa linha e tem tudo a ver com o cotidiano é isso que eu queria falar queria que os três apresentassem um pouco mais o trabalho deles porque eu só conheço o trabalho de duas principalmente o Akerfato Zero que foi o que não falou nada do trabalho se puderam apresentar então tem essa é uma página no facebook chama as histórias mais sem graça do mundo eu posto constantemente eu posto três tirinhas por semana e um texto sempre de comédia enfim não tenho tipo eu falo sobre isso o que me dá na telha eu vou colocando eu deixei um espaço bem aberto justamente pra poder eu tentar livrar todos os meus demônios através dessa página com essa produção de tiras tem um formato muito bem estabelecido o formato é essa abertura que eu dou entre o quadrinho e o livro ilustrado às vezes são apenas ilustrações que dão fundo a um texto e de padrinho padrinho basicamente falando eu tenho uma manhã que era o Apocalipse zumbi que é uma sátira ao universo zumbi que hoje existem pessoas que elas só lêem histórias de zumbi se tiver dentro do que elas acreditam meio que uma religião do zumbi eu chego e futo o balde e falo não isso é tudo mesmo bosta não existe nada disso enfim comprem quem gosta de zumbi compra também é divertido quem for zumbi também não tem problema nenhum e eu também tenho shoes encantado que eu lancei com o Mario Kao que é a que tá aqui de Campinas a Bia que tá ali no fundo e a Fer que não está aqui inclusive eu tô fazendo um quadrinho meu próximo quadrinho vai com a Bia também e o teu tracker também eu não tenho ele aqui na loja que é um outro jibi curtinho também que é uma sátira a contos de fadas que eu adoro adoro sátira acho uma coisa bonita bom sobre tirinhas eu realmente não tenho mas o trabalho do Artefato Zero ele é um quadrinho de ação e aventura então ele é assim resumindo mais ou menos a história assim só dando um previewzinho do que seria é uma loja de artefatos antigos aquele estilo do trato feito desse tipo de programa assim onde tem uma equipe um chefe que comercializa e recupera artefatos místicos espalhados por multiversos então basicamente é uma loja que ela consegue meio que se deslocar por esses universos e aceitar trabalhos pra recuperar artefatos perdidos né e daí esse quadrinho do Artefato Zero ele conta uma história de um artefato da cidade de bronze que um sultão ele pegou esse artefato mágico e ele meio que escravizou a população então a equipe do Artefato Zero eles são contratados pra ir até esse local e recuperar esse artefato então eles tem uma equipe que é seguindo aquela linha meio de seriado de super equipe dos anos 80 cada um tem a sua habilidade a sua característica então tem esses estereótipos mas tem sempre uma pitadinha de humor um pouquinho de uma brincadeirinha pra tentar homenagear um pouco esse pensamento anos 80 é uma historinha fechada é um quadrinho de volume só uma historinha rapidinha é como se fosse uma sessão da tarde ali no livrinho pra você sentar e curtir é basicamente isso sobre a tirinha que era a pergunta original eu tenho eu tenho uma tirinha que eu faço de vez em quando que chama Minha Vila de Cão e eu me caracterizo como um cachorrinho e eu conto algumas coisas que aconteceram comigo então de vez em quando eu faço uma tirinha dessa provavelmente ano que vem eu vou tentar fazer uma coletânea disso fazer tirinhas novas pra poder fechar um livro além disso de trabalho eu tenho o meu trabalho no site que é o digofreitas.com vocês podem acessar lá pra acompanhar todas as tirinhas que eu faço lá desde 2010 tá tudo lá disponível de graça o meu primeiro livro publicado todos os outros aliás todos os meus livros são independentes o meu trabalho publicado em editora por enquanto são as tirinhas que eu licencio eu tenho um livro que chama O Pedreiro Vida, Obra e Cantadas que é um é um pedreiro que fica dando cantadas em garotas mas ele só toma fora então é pra zoar o tom ridículo é isso dele fazer as cantadas e ele ficar tomando fora o tempo todo e ele não se conforma e continua esse livro eu lancei em 2013 e até hoje bem de muito porque as pessoas acham engraçado ok eu tenho outras publicações menores tem a Disco que é uma historinha que é sobre um robô tá publicado no meu site do digofreito.com um apocalipse lá e tem um robô que tem que cumprir a missão tem o Em Busca de Pedra Dura também que é um garotinho bruxo com um cachorrinho que acompanha ele numa aventura pra tentar desfazer a magia que fizeram na cachorrinha e o Tinta Fresca é o meu mais recente que eu já contei em uma parte da história é um garoto que ele tem o poder de dar vida aos desenhos dele então ele ganha esse poder e ele tem que resolver o problema na cidade dele e a Natália que é a garota que acompanha ele na aventura ela também tem seus próprios objetivos na história e eles dois vão enfrentar esses inimigos e descobrir o que está por trás esse é o meu trabalho atual mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta pra eles? Alguém? queria perguntar sobre principalmente vocês que fizeram obras com o Catarse e que tiveram ajuda além disso existe alguma outra ferramenta ou algum outro método que pode estar te ajudando a financiar ou a investir na sua obra na arquitetura? sim, sim sobre financiamento o Catarse ele é uma opção que surgiu acho que pra quadrinho acho que foi em 2011 2012 não lembro muito bem que começou inclusive uns caras que hoje eles fazem quadrinho pra Maurício de Souza esses caras que começaram com o quadrinho do Catarse foram os primeiros pioneiros que fizeram uma HQ lá que chama eu não lembro o nome exatamente era do quadrinho rasos eu não lembro o nome da obra só que Catarse é o que a gente mais fala mas tem por exemplo financiamentos governamentais tem edital às vezes você pode pegar um edital ou tem aquele PROAC também aqui em São Paulo e se eu não me engano esse ano foram nove obras selecionadas alguma coisa assim você recebe uns 40 mil reais pra fazer uma história em quadrinhos então é um negócio super legal você só precisa planejar contar mais ou menos como vai ser a história e mostrar um pouco do que você já tem pronto pode ser algumas páginas prontas ou a ideia dos personagens e conseguir convencer o júri que vai selecionar essas obras de que o seu material merece ser impresso e esse material sendo impresso ele vai ser distribuído nas escolas e uma parte da uma quantidade desses livros vai ficar com você e além do dinheiro todo que você recebeu então é bem mais prático que um catarse mas você tem que ter todo esse conhecimento jurídico e preparação pra poder correr atrás disso só complementando que além disso esse PROAC como é do governo de São Paulo tem que ter uma contrapartida social então você tem que fazer alguma coisa pra que o seu trabalho chegue a algum lugar principalmente em áreas carentes ou enfim algum workshop que você faça tem que fazer o edital ele pede um milhão de coisas e você tem que responder tudo bonitinho eu achei ele o mais difícil de todos mas é assim que dá menos trabalho do que depois você tem tudo isso depois eles vão te pagando vários dinheiros e você vai fazendo agora o catarse tem todo o trabalho que você tem que todo dia você tem que lembrar o pessoal tem uma galera que não gosta pode te xingar enfim dá muito trabalho fazer uma campanha no catarse foram dois meses de tristeza pra poder fazer isso aqui mas existem também outros sites igual o catarse mas acho que o catarse é o melhor mais conhecido porque as vezes a pessoa não está procurando o seu trabalho mas ela está no catarse e ela fala vou clicar aqui ver o que tem daí acha e apoia e também tem pai se você for um rapaz rico no meu caso isso não existia e o social comics vocês tem alguma vocês já colocaram o quadrinho nele essa ideia de que o o digital vai substituir essa ideia de que o digital vai substituir o papel essa ideia ela vem há muitos anos e isso nunca aconteceu e é incrível tanto que se fala disso isso nunca aconteceu você não pega uma pessoa assim não é tão comum você ver uma pessoa com um kindle ou ver uma pessoa com um tablet lendo alguma coisa mas essas ferramentas elas existem e o social comics é a maior iniciativa brasileira pra popularizar a leitura de quadrinhos digitais e quando eu vi a ideia do social comics eu queria entrar desde o começo porque é uma ideia muito legal eu já publico meu trabalho de graça na internet eu ia publicar num lugar que se as pessoas lerem eu ia ganhar dinheiro porque não né então eu comecei a colocar tem algumas obras lá inclusive o pedreiro tá lá o disco tá lá o em busca de pedaço só pra explicar o que que é o social comics ele nada mais é do que uma ferramenta de leitura de quadrinhos digitais então você assina esse serviço como se fosse um Netflix e você tem lá um catálogo enorme de quadrinhos que as pessoas estão divulgando pode ser tanto quadrinho independente né quanto agora eles tem quadrinhos Disney se eu não me engano quadrinhos Maurício de Souza tem quadrinhos estão começando a colocar coisas maiores então quem sabe um dia aí a gente consiga ter uma plataforma no Brasil publicando Marvel e DC quem sabe né o social comics ele tá crescendo bastante ainda que não tenha tanta gente pra ler isso mas a plataforma tá evoluindo e a nossa esperança é de que o brasileiro aproveite isso pra poder ler mais porque assim não é todo mundo que pode ir num evento e comprar comigo ou que tá afim de pagar o preço completo só pra saber como é que é o meu quadrinho se ele entra lá no social comics ele pode ler duas páginas ou três e ele já paga a mensalidade dele então ele não vai pagar nada a mais ele paga lá acho que é 16 reais por mês ou uma coisa assim e ele pode ler quantos quadrinhos do catálogo ele quiser então social comics é um negócio bem legal nesse sentido tipo ruas tem coisa lá também né tem pode alguém fazer alguma pergunta desculpa eu novamente eu sei que vocês estão lançando o ruas nem tanto vocês estão lançando esses projetos agora e eu queria saber se você tem planos para a cultura eu sei que o outro está com o mundo avesso e cães e gatos entre os outros três você vai lançar livro se tem alguma continuação vai ter família zero que está fresco alguma coisa que você sente bem lançamentos futuros eu tenho muitos lançamentos futuros que é como você disse eu não vivo só num sábado qualquer hoje eu variei meus quadrinhos eu tenho cães e gatos que é uma série que está dando muito certo e está todo mundo quando é que vai ter livro quando é que vai ter livro calma gente tem sete meses de vida eles são filhotes ainda mas ano que vem já dá para ter o livro do pés e gatos que eu estou pensando em fazer através de edital e é uma nunca experimentei edital e sim sim através de edital vai sair o fim o mundo avesso também são tirinhas mais reflexivas não tão bem humoradas assim mas ela tem um outro conceito eu também estou ter lançado no que vem o quarto livro de um sábado qualquer que é coletânea das tirinhas que eu crio diariamente também e a continuação do êxodo para quem não sabe eu fiz o êxodo bíblico em quadrinho e agora eu tenho que fazer o resto da coleção a bíblia inteira vai ser um projeto para levar uns 10 anos a maldita ideia que eu tive agora vamos embora mas eu estou fazendo um gênesis na verdade que é ont do êxodo como as coisas como Deus foi criado digamos assim ou como Deus criou a gente vice-versa mas não foi muito bem com a bíblia diz aquilo é como ele queria que fosse escrito mas bem vocês vão entender mas ano que vem vai ter também o gê então vai ter muito livro para o ano que vem nem sei como é que vou dar conta disso mas a gente vai dar um jeito eu estou enfim tenho planos de lançar a versão física também das histórias mais sem graça do mundo estou fazendo um quadrinho também que eu já mencionei com a Bia sobre sobre fantasmas agora é uma história tem uma ambientação que ela ela está uma corda bamba entre o infantil e um grotesco meio gora assim então é um negócio que a gente está dedicando bastante a gente está ficando bem legal eu estou sendo pintado na aquarela as páginas está bem bonito o trabalho está bem finito ela aqui com o colore trabalho fenomenal e também enfim já que a banda está aqui no mercado de graça também começamos as demos do segundo CD e enfim esperamos que for pelo menos o primeiro venda já estamos fazendo o segundo mas o estilo da música como que é então a gente denominou como zoeira core que é uma zoeira core que é enfim a gente tem bastante influência do pop punk do rock mais antigo do sei lá tipo a gente a gente a gente a gente a gente queria fazer uma banda numa pegada mamonas mas que não fosse mamonas né porque quando a gente fala banda mamonas é qualquer banda que seja engraçada a gente esquece que tem Raimundos tem o Traj tem Pedra Letícia tem um monte de banda que tem cada um tem seu estilo muito bem definido e que não que é engraçado também e não é mamonas né a gente queria uma pegada dessa então a gente usa muito sintetizador tem o 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 fazer. E o segundo álbum a gente tá fazendo com um pouco mais de sintetizador, mas ainda a gente deixa o violino, a gente gosta do violino, então tem música que só tem violino, tem que ter clave. E acho que é só isso que eu tô fazendo. Por enquanto eu tô fazendo só isso mesmo, tem que trabalhar também. Bom, então, tipo, com certeza sim, imagino que pra ano que vem tem algumas outras ideias vindo por aí. Sobre o Artefato Zero a continuação como ele é feito com mais duas pessoas, então é mais difícil de juntar a galera pra pensar em fazer um trabalho novo. Eu sei que tem interesse, vontade do pessoal sim, mas por enquanto ainda a gente não tá trabalhando alguma coisa do tipo. Mas eu sei assim que eu, pelo menos, eu já tô com umas três ideias de outras historinhas assim ainda na cabeça pra tentar trabalhar no que vem. Alguma coisa talvez pra ficção, talvez terror ou aventura. eu ainda tô decidindo essas três histórias assim. Mas alguma coisa ano que vem é pra tá aparecendo o meu. Bom, quanto a próximos trabalhos, eu já tô trabalhando no... Apesar do Tinta Fresca ser uma história fechada, você pode comprar ele e ler e não precisa ler mais nada. Tanta gente veio falar, meu, tem que ter uma continuação. Porque você fez de um jeito que dá vontade de ler mais, então a gente já tá pensando numa continuação, né. Mas isso daí a gente não vai lançar pro ano que vem. A ideia é produzir durante o ano inteiro, ano que vem. Porque esse aí a gente fez numa correria absurda. Eu não quero mais passar por isso. Então, a gente vai fazer devagarzinho, com carinho, durante o ano que vem. Provavelmente lançamento em 2018. E, bom, eu não tô pensando em lançar alguma outra coletânea. Então, se não for uma coletânea dos meus personagens de tirinha, uma brulefã, vai ser do Minha Amida de Cão. Então, eu tô decidindo. Então, provavelmente eu vou fazer mais um catarço aí. Vamos ver aqui, ó. Bom, é... Muito obrigado a todos, então. Inclusive, eu sou o sorteio, mas eu acho justo dar pro nosso participante mais... mais assíduo ali, né. O nosso querido homem que mais perguntou ali, o quadrinho do Danilo Beirute, de São Jorge. A gente vai abrir agora, então, pra autógrafos, né. Mas a gente só meteu um... um abismo. Mas, obrigado a todos. Obrigado, Carlos Ruas, Adegara, Alexandre, Diego. Muito obrigado pra vocês. E agora aproveitem eles, pessoalmente. Então, um recado aqui. Quem quiser comprar o livro... Vamos lá! O que é o que é o que é?